o mundo vai tem um bônus é uma não não tem a Budapai tem um comitê que é votado de tantos anos em tantos anos é uma associação uma instituição tem um comitê que seria diretoria né E o Peter Blue é o senhor né aí tem o presidente que o tônus Tony Sweeney que foi para o Olimpíada aquele que mostrei a foto no vídeo para vocês outro dia é o presidente não se ou é o Peter tem um manage que o comitê inteiro não recebe dinheiro para estar na diretoria e se eles derem aula algum dia às vezes o Peter da aula eles não podem cobrar por isso porque eles fazem parte do comitê só quem cobra aqui não faz parte do comitê tipo no meu caso eu não posso fazer parte do comitê porque eu trabalho para empresa trabalho para eles para companhia né e funciona assim aí tem uma votação de tanto em tanto todo o dinheiro que a Budapai faz fica na conta tem tem o tesoureiro tem pessoal todo né e é tudo administrado assim ninguém sempre foi assim o prédio não pode ser vendido mas eu digo assim sempre foi assim ou algum momento quem que fundou ela Fábio você sabe alguma coisa quem fundou ela foi o Gonji Cozumi né é isso é na verdade a gente começou pelo inverso na verdade hoje o Gonji Cozumi foi um dos alunos diretos do professor Cano e quando quando mandou na verdade ele foi graduado né a história assim só só fazer um resumir bem rápido aqui pessoal tá é por que que Budapai ela ela tem essa aula tá de né de de ser uma referência tá a história da Budapai ela tá envolve dois nomes que foram muito importantes para a história do jiu-jitsu tá mundial tá o primeiro deles é alguns coisas nome né como Roberto falou que ele foi o fundador tá da né da da Budapai né ele é ele viajou na verdade o bom de cozumi ao contrário do que a maioria acha tá ele treinou tem xin que é um que é um tipo de gana não era esse tem xin xin oriu tá só para o pessoal que não tá acostumado ele é um dos estilos que o próprio jiu-jitsu quando era jovem exatamente sabe tudo sabe tudo é o professor dele chama Tago Nobushig né era lógico né da lá de Toto enfim é e aí que que acontece nós em 1903 o cozumi deixou o Japão né foi viajar ele tinha né tinha essa essa coisa de viajar pelo mundo era aventureiro né e chegou em Londres em 1906 né e olha só tem uma coisa que pouquíssimo a gente sabe alguns cozumi quando chegou da quando ele chegou lá em Liverpool na verdade né é ele 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 deu aula para um cara para uma escola que dava curso de jiu-jitsu por correspondência né ele vendia lá o curso e aí o o gol de cozumi começou a trabalhar nessa escola já tinha os esperto naquela época já tinha era um cara chamaram era um cara que vendia esse curso né e o gol de cozumi dava ficou durante três meses e logo depois o cozumi ele foi ele foi da aula junto com um cara muito importante também ele foi da aula com o que é o sada caso e o eniche né sada caso eniche foi um dos parceiros do conto de coma então você vê que a história desses japoneses ela é toda entrelaçada né mas o mas o Fábio por exemplo quando ele fundou lá então a Budokwai é e provavelmente a academia era dele ele é fundou essa financeiros também na verdade assim só para fazer de novo aqui o cozumi ele ele foi ele chegou lá na Inglaterra é ele passou um curto espaço de tempo dando aula na academia do uracu depois ele foi para Nova York ficou durante mais ou menos três anos Nova York e voltou de novo para Londres tá aí é quando foi em 26 de janeiro 1918 tá o cozumi fundou Budokwai então assim só para retomar ele não era na verdade um aluno do Kodokan originário mas ele já seguia a metodologia do Jiguro Kano né ele é que já tava dominando ali os outros estilos de Jiu Jitsu né né e o que o Tani né que aqui aqui na verdade o que o Tani chega tinha chegado antes do Gujo Koizumi ainda é o que o Tani ele foi o número foi o membro número 14 a se matricular na na lá na na Budokwai e aí o que o Tani se transformando professor né num dos professores responsáveis por Jiu Jitsu o Gujo Koizumi quando fundou Budokwai ela não era só de Jiu Jitsu ela era de quem do também né ele tinha outras artes marciais japonesas artes japonesas todas já o que eles têm hoje eles têm Karate Aikido judô é o que eles têm lá exatamente é o mundo pai para o pessoal que não sabe é ele é é sociedade das áreas do caminho das artes marciais né a tradução da Budokwai né e o que que acontece o que o que o Tani como já falei que também foi um professor né do da Budokwai é o que o Tani é ele interagiu com os professores de Jiu Jitsu mais importantes que tiveram na Inglaterra que foi Taro Miyake o Raku né para o Sadakazu Eniche o que o Tani é ele escreveu um livro também chama The Game of Jiu Jitsu junto com o Taro Miyake esse livro ele saiu em 1908 se você pegar esse livro livro hoje tá se ele foi lançado em 1908 e o que o Tani para o Miyake ele é um guia idêntico né eu diria não muito parecido tá semelhante a qualquer manual de Jiu Jitsu brasileiro tá eles têm posições muito parecidas eles porque tanto o que o Tani né principalmente o que o Tani ele veio de uma escola de Jiu Jitsu do Japão que era que é o Randa né Randa dojo que eles eram especialistas em luta de chão então assim o Budokwai ele já começou com dois caras super fera o que que aconteceu é quando quando foi deixa eu ver vou tentar lembrar a data aqui em setembro de 64 né quer dizer ela durou então lá de 1918 até até 54 desculpa é o que mudou de endereço né que é o que é hoje onde né o Roberto da aula que foi inclusive essa esse novo endereço foi inaugurado pelo próprio embaixador japonês né então teve uma mudança no primeiro prédio para esse segundo pé então eles ficaram 35 anos nesse primeiro prédio né depois mudaram para esse endereço aí que o Roberto da aula e aí só antes disso aí na verdade o que é o próprio de colocando ele teve lá né na 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 Budokwai é e exatamente em julho de 1920 né e aí sim ele ele justamente é ou nessa época o judô tava incorporando as escolas né de jiu-jitsu que estavam pelo mundo e aí foi então que ele que ele graduou né oficialmente né o que o zoom e o que o Tani eles são entre aspas agregados posteriormente pela Kodokan mas originalmente né eles treinavam outros estilos e como já eram simpatizantes na época até o que foi o próprio de gorocano o próprio de gorocano ele treinava ele treinava na mesma escola sim é que é o tem xixi no rio né eles treinavam outra escola também exato ele treinava o de gorocano ele treinou o tem xixi no rio né é e o que toriu né exatamente e aí é o que o coiso ele tinha essa 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 é a mesma raiz entre aspas né do que o de gorocano mas aí posteriormente o jogador quando ele tava indo para uma olimpíada inclusive ele parou na Inglaterra já sabia lógico o trabalho do trabalho da Budokwai né e aí ele fez questão de parar lá e da graduação né oficial né entre aspas né para o grupo de coisone na verdade o que o Tani ele morreu em 1937 né teve um derrame é desculpa é sofreu um derrame em 37 mas ele só foi morrer em 1950 né e já o coisone é eu não me lembro exatamente a data aquele né do falecimento dele mas enfim é eles até o final da vida deles eles foram envolvidos com judô né com a filha filha dele mora aqui em Londres e vem na Budokwai todas as homenagens que tem ela sempre no jantar que eu tava no jantar que eu tava ela tava lá queria tirar uma foto com ela mas ela tava lá e tava meio difícil de tirar a foto mais ou menos anos a ela bem senhora assim bem bem senhora mesmo já bem senhora mesmo até tem setenta e tantos indo para oitenta Roberto duas perguntas aí na Budokwai tem algum museu pergunta um e dois também como lá na Codocan tem algum alojamento aí não está nos planos dele deles quer ter uma obra um dos um dos cara que treina com a gente René Walter ele é alemão treina com a gente ele faz parte do comitê da Budokwai ele é um dos diretores da Budokwai ele fez um projeto ele arquiteto ele fez um projeto de graça não cobrou nada fez um projeto para ir no jantar de cem anos ele apresentou o projeto lá como será Budokwai e com a obra que eles querem fazer o grande problema é como fazer a obra sem parar academia e é é o grande problema então eles estão estudando a possibilidade de fazer isso então vai ter eles querem descer para o solo e para o solo cavar subterrâneo né subterrâneo é exatamente eles querem fazer um tatame grande embaixo o tatame de cima eles querem fazer uma área em volta todinha para as pessoas sentarem poder assistir e eles querem mudar porque hoje só tem sal no banheiro masculino e sabe como é que é Londres né tem isso não é não tem sal no feminino então tem que melhorar algumas coisas e eles querem fazer várias mudanças lá então isso tá nos planos tem um pequeno museu eles têm muitas coisas guardado em outro lugar não tem espaço no Budapuai o grande problema do Budapuai é espaço Roberto você sabe que só para terminar aquela parte que eu tava falando eu eu fico impressionado cara é com esses dois momentos alguns de coisume e o que o que o que o time então ele foi um cara assim que meu ele lutou por toda a Europa cara não tô vale tudo porrada interagiu com todas as pessoas a japonesada que ele veio cara eu acho que é pouca gente tem noção mesmo na Europa tá mesmo na Europa aí que é um pessoal mais bem né informado enfim é ninguém entende talvez a importância histórica da Budapuai cara eu acho assim que se eu morasse na na Inglaterra na Inglaterra cara eu faria de tudo de tudo para treinar na Budapuai cara que você tá assim seria como você treinar no Kodokan só que no ocidente a galera do judô meio que sai tipo assim o Daniel Daniel de Láquila por exemplo tava viajando ele me ligou chegou aqui não tinha kimono arrumei um kimono para ele ele tava com a mulher os dois filhos foram lá para academia a mulher sentou dentro da trânsito com os filhos lá ficaram olhando ele foi lá para treinar eu botei ele para treinar não tem treinar na Budapuai não posso aí chegou lá ele viu o rei né e ele já tinha competido contra o rei Steven aí aí se lembraram se abraçaram e tal e foi legal para caramba né mas a galera do judô que vem em Londres me procura xigueto veio aqui mas ele não conseguiu vir treinar mas estava doido para vir treinar não conseguiu porque por causa de tempo não deu tempo todo mundo existe algum trabalho assim talvez eu acho que esteja faltando talvez tá eu não sei se existe já é um trabalho em relação a aos alunos mesmo falar gente vocês tem que ter ideia de onde vocês estão pisando né assim se não treinando não dou jogo qualquer entendeu porque eu acho que você é pouco explorado ainda não todo mundo sabe sabe porque a Budapuai não tem tanto espaço para treinar um alto nível não tem tanto espaço se você foi raio e cama que a outra academia que eu dava aula que ficar uns 50 milhas tipo uns 80 quilômetros fora de Londres né eu dava uma academia que tem 32 anos academia também eu dava lá e lá é tipo assim quatro vezes o tamanho da Budapuai com tatame todo de molas por baixo você pode cair à vontade relaxar e porra mas a galera vem treinando na Budapuai porque porque quando a história da Budapuai tem muitas academias melhores em volta mais bem preparada e tudo só que Budapuai é Budapuai todo mundo sabe disso então existe realmente essa pessoa é na Inglaterra então a pessoa sabe da importância da Budapuai o pessoal sabe da importância os japoneses sabem da importância agora no jantar de 100 anos a embaixada japonesa tava toda lá todos os atletas Neil Adams tava o Angelo Parise tava lá tirei foto com ele também Angelo Parise é todos os campeões olímpicos mundiais o famoso não tô lembrando os nomes agora mas vários vários estavam todos lá no jantar da Budapuai gente que veio da França da Espanha tudo que tem lugar para jantar de 100 anos agora Roberto você tem algum uma informação se você é o primeiro brasileiro a dar aula na Budapuai eu acho que oficialmente não mas eu nunca ouvi falar de outro brasileiro que tenha dado aula lá mas eu não posso afirmar porque a academia tem tantos anos né eu posso até perguntar para o Peter já teve outro brasileiro que deu aula lá mas eu não ouvi falar ainda de outro que tenha dado aula lá tem alguns brasileiros que vem visitar de vez em quando treinar passam sempre vem lá e tudo é mas dando aula não eu não me lembro não quem dá aula lá a semana inteira é o Paul Ayala eu o o o Ray Stevens o Peter Blue e David o cubano que foi também da seleção cubana que eu me lembro agora é isso aí aí tem o Larry Larry que dá aula para os os adolescentes e aí e aí